Mais uma facética da coleção aqui, de Agostinho, eu acabei de abrir. Onde está aqui, chegou com plástico bolha, nota fiscal, que eu acabei de tirar da caixa. E aqui é mais uma espécie aqui, a suspensão dianteira. E aqui alguns conjuntos da suspensão. A base aqui da suspensão, pega na roda, o copinho aqui do gás, a suspensão dianteira, o eixo da roda dianteira, alguns parafusos de fixação. E aqui está os fascículos das coleções que chegou. Onde chegou a 7 e a 8. Onde aqui indica algumas histórias e indica também aqui, ao princípio da montagem aqui, né? Então a gente vai, depois colocando aí, como será a montagem dessa moto. Entendeu, galera? Aqui está as peças aqui, relacionadas, os nomes dela. E aqui é o manual de montagem, ensinando passo a passo como se deve montar a moto. Encaixando peça por peça, onde foi o seu devido lugar. E fazer a montagem aí, na sequência, item por item. Ok? Então brevemente nós vamos montar aqui essa garotinha aí, está vendo? E esse outro fascículo 7. O restante das peças, no caso, a suspensão dianteira, um dos dois bengalas que chegou. O cálipo dianteiro aqui, ó. E aqui vem ensinando a montagem aqui, ó. Colocando os parafusos de fixação, montando o garfo, junto com o articulador da suspensão com... Com essa peça aqui, ó. Vou acrescentar o garfo, fixar com o parafuso e seguir a sequência da montagem. Em breve, chegará mais outros fascículos. Aqui, ó. Só recebi até agora o 8 fascículos, né? Num total de 60. Então esse é o oitavo. Já recebi um, dois, até o oito, no caso, né? Num total de 60. Então em breve, galera, aqui eu vou ter mais conteúdo aqui pra gravar pra vocês e mostrar depois todas as peças relacionadas. E como será a montagem desta máquina aí, ok? Ela ficará assim montada, depois de montada, com o seu suportezinho. Certo, galera? Até a próxima.